Sejam bem vindos a mais uma parte da equipa do Sigvald aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente fez aqui o cerco... A cara que Norn né, só que eu vou esperar vir um exército mais forte aqui Porque esse aqui só está com salteadores normais E eu estou quase certo que ele não vai conseguir matar... Essa guarnição, mesmo tendo perfurante aqui que tem muito barba longa E eu no máximo conseguiria bater nos guerreiros anões aqui e nos balesteiros Agora... pelo tanto de barba longa que tem na guarnição não vai dar certo Então... vou deixar ele fazendo o cerco aí mesmo Só que eu vou esperar chegar o exército do Hagrid para ajudar a gente Provavelmente é logo que... Ele está aqui pertinho já O Sigvald, vamos começar a mexer no você então A gente estava terminando de matar na garete aqui né Você vê que eu acho que a gente já te mexi na ultima parte Tá, eu já mexi ele, aí a Mofano... Cliquei no 40, não é para clicar A gente está perto aqui dos elfos já, dá para atacar eles Só que eu vou vir aqui para a Coeneless Acho que provavelmente vai ter presença militar, é Então vai atacar aqui o exército do Cassion Provavelmente também deve ter guarnição talvez Não, está sem guarnição Tem nem exército para lutar o bichinho, tadinho Mais uma facção destruída Veridade e traição Sempre irá ser melhor que Juventude e Exuberância Derrotou o Cassion de Parravovo Velocidade mais 10% para todas as unidades Muito bom Vamos aqui agora esse aqui, esse daqui Melhor esse aqui para o level máximo Quem mais? Ragnar já te mexi Arbal 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 estava indo lá para transformar a Skega em Vassalo Lothar aqui que está defendendo Vai matar a Lerion Provavelmente nesse turno, né? Já que ela está sem cidade Só vou estar realmente expulsando a Garit daqui Então, vamos lá Já que eu deixei todo mundo, vamos só passar o turno Lembrando que você não precisa esperar terminar o vídeo para já deixar seu like aí embaixo E... Opa Acho que é melhor eu lutar só por Guia das Dúvidas E... Cadê minha guarnição aqui? Oxi, achei que não tinha guarnição Como não? Anticontável Aqui já tem Enfim, você não precisa esperar o vídeo terminar para deixar seu like Se inscrever no canal caso você ainda esteja inscrito E dá uma olhada nos links na descrição Ver se tem alguma coisa que te interessa Lembrando também que as minhas feras já acabaram Então, provavelmente a frequência de vídeos pode ser que não fique todo dia Como eu estava agora Sem nenhum atraso, né? Porque a rotina fica meio corrida durante a semana Então, talvez não dê tempo de gravar todos os dias E por isso talvez não dê tempo de postar vídeo todo dia Então, conto com a... Com... a... Compreensão de vocês Mas... Vamos tentar, né? Vamos lá... E aí... Puxa... Aparentemente o Orion saiu da floresta e agora tá na minha cidade Provavelmente ele ainda é província de Parravon Deixa ele vir com graça pra ele ver A cara que Nornir quer me atacar Eu não vou lutar isso aqui em campo aberto Isso mesmo tendo 3 cavalarias aqui porque tem muito arqueiro aqui que vai destroçar a minha cavalaria Então vou só recuar e esperar o Hagrid chegar aqui Exército novo ainda né, não dá pra abusar muito de atacar as cidades Mas ele estando fraco Ainda mais uma guarnição de anões né Que praticamente a força deles é defesa Rebeliões, vamos lá Uma atrás da outra Próxima 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 Ok Ainda estamos dando muitos sacos aqui G-real, repara aqui Aqui o negócio da guarnição Tava construído Não entendi nada Enfim Bom, aqui tá tudo com a guarnição mesmo né Beleza Só pra não acabar perdendo outra cidade de besteira aí Eu vou vir até em marcha aqui pra cima do... Ah, sabe que não precisa Ah não, precisa sim Eu vou vir até em marcha aqui pra aproximar de Torachar Pra destruir o Alifanar logo que... Senão vai demorar muito O meu herói que não se mexeu é o Jorhu fracassado né Cadê o Orion? Ah, ele veio aqui na minha província Quem subiu de level? Você Jorhan Coloca... Dragão selvagem? Ah, dragão negro Você é por que que tá dragão selvagem o nome? Deadly Halber Eu já não tinha pegado isso? Aí, Deadly Halber Ué Eu já tinha pegado Acho que deu uma leve bugada Enfim, vamos pegar a vestida mortal Bom, temos aqui o Orion Com um exército não muito forte Como a gente não lutou com o Eves da Floresta ainda Então vamos lá bater no Orion Já que ele tá aqui Do nosso lado Ele tem aliados Mas não tem problema Ele vai correr né Porque ele não é besta Vamos lá lutar contra o Orion Pra brincar um pouquinho Ok, começamos com 22 leitos de magia Tá ótimo A gente tem dois canhão aqui pra ficar provocando os arqueiros dele Então vamos utilizá-los da melhor maneira possível Eu não tenho visão dos arqueiros dele Porque eles ficam espreitados né Acho que só dos montadores da clareira Não, esse que é o Orion Tá, então a gente vai usar esses Essas carruagens aqui pra ficar caçando os arqueiros dele Vou deixá-los aqui escondidas na floresta Vocês aqui com o Jorhan Fica aqui também É assim que possui Esconde aí meu filho Ele não quer esconder Ah, ele tá no Pegasus, não é verdade Então você não pode fazer parte do grupo Porque senão você vai com a metrega na posição deles Coloca os salteadores aqui Os trolls aqui E a Mofon aqui Escolhidos de Khorne aqui Jorhu aqui Jorhan, né Jorhu é outro cara Vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer é mandar você caçar ali os caldeiros do falcão Isso é mais rápido, né 116, 121 Acho que só alcança A gente tem uns arqueiros aí pra mirar O importante é que é matar os arqueiros Também vai ter flecha envenenada, né Então talvez eu não alcance Todo mundo pegar esses cabelos selvagens aqui Agora que a infantilha deles tá vindo com gosto pra cima da gente Vamos testar a força desses elfos aí Porque esses caras não tem preso nessa floresta, né Espero que eles estejam treinando Agora Vamos ver se eles vão conseguir fazer frente ao nosso poder do caos aqui Vou mandar os trolls atacarem Eu gosto de mandar todas as unidades atacarem o mesmo tempo E de maneira correta Do que ver todas elas indo desengonçadas pra cima da galera Eu sei que tem aquela da minha apanha ali Mas não vou perder meu charge pra ficar de olho nela Esse poder aí é do Oreo, hein Tá, recuo aqui vocês Vamos arrumar essa investida aí Vamos pegar aqui o... O Orion Magia aqui no Orion Vamos jogar o nosso gás aqui dos abos a mamute Vamos jogar o nosso gás Já Pokei Mais um charge dos cabelos selvagens Quando começaram a recuar já era Aí você só abre espaço pra gente começar a massacre Porque o Northcannon não vai ligar se você tá de coxa ou não pra bater em você Tá, mira aqui, um de vocês mira aqui O Hora inabalável Vamo lá, Jorhan, acredito que você consegue Mas o Hora é bem forte, corpo a corpo A vida dele, 700 200 Tá quase Só mais um tapinha, vai Tomou, caiu Volta depois na primavera, Orion Por enquanto isso já era Ok, vamo aqui matar esses prisioneiros élficos Belos espólios Espara da batalha Espara da batalha Espara da batalha é uma arma desgastada Embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil empunhá-la Ataque corpo a corpo mais 2 Força da arma mais 4% Presa selvagem Nem mesmo os imortais estão imunes ao flagelo da derrota Pois todos temos fraquezas Por mais ocultos que elas sejam Devotou Orion Liderança mais 4% Durante batalhas na floresta Ataque corpo a corpo mais 5% Durante batalhas na floresta Tá Eu poderia aproveitar já E vim aqui no próximo turno pegar ele né Possivelmente a fada feiticeira vai tentar me atacar Um Coeneless se eu não fizer um ataque nela agora né Vou mandar meu vassalo vim aqui tentar atacar ela Eu não consegui machucar a guarnição ainda Infelizmente Então eu tô em guerra com 3 raças aqui dentro agora né Então fica meio complicado Porque assim que eu pisar aqui perto da clareira Esses 2 exércitos vão querer vim pra cima de mim Possivelmente eles vêm agora Deixa eu ver se o exército da fada feiticeira tá em carcassone Não Então eu vou atacar Bom eu tenho moso que sou Tem que resolver esse aqui automático Só pra mim poupar Tem que lutar mais um ser contra a bretonia Que vai ser a mesma coisa E não deu certo Então Provavelmente a Exército dela tá Na presença militar dela tá bem baixa Eu vou construir alguma torre aqui Me matou ele Pra facilitar meu cerco pra atacar no próximo turno É bom que eu já recupero um pouco do meu exército aqui E tá tranquilo Vou dar um tempo pro olho até se recuperar aí então Não dá pra eu passar direto aqui? Não O Ragnar Eu vou colocar aqui Nem pra cá Nem pra cá Que você bate ali na Cara que enorme Vou fazer um circo aqui com Circo não Vou fazer só um acampamento aqui com o Talcine né Aí ele se aproxima pra ajudar quando o Ragnar chega aqui perto Coloca pra ele agora Eu não sei se adianta colocar aqui Porque eu não sei qual desses aqui que beneficia os Anões do Caos Eu diria que esse aqui dos Guerreiros do Caos e Escolhidos Deve beneficiar a Guarda Infernal Pelo menos Então eu acho que eu vou tentar Sei lá Bom Ahn Quem falta? Ragnar Oh Ragnar não Príncipe eu já te mexi Talcine Já mexi também Arbal É vem por aqui porque senão você vai tomar a atenção desse Worts aí Esse negócio tira quase o seu exército inteiro quando você pisa aqui Tá O líder da facção deles não tá aqui em Skag Eu vou ter que achar ele pra derrotar A parte boa é que ele já pegou a cidade do Bazamund então Ele já tá ganhando dinheiro aí pelo menos Ahn É Beleza Vamos Passar o turno aí E aguardar pra ver o que eles vão fazer Olha o Infernal acho que não vai querer se expandir com um exército do Sigmo de do lado dele né É ele vai fugir É A parte Acabou? Lothrair morreu? Não? Como não? Mas Lothrair nem tem mais cidade Vou ignorar aqui essa parte dos anões, não é importante Vou só desacelerar nos vassalos de Norsk, porque eu tinha esquecido de desacelerar de outra vez Egil descendo com o exército cheio aqui, não está forte Ah, o Ulfric já está aqui, velho Finalmente um vassalos que chegou perto para ajudar Vamos ver se o carcaçom não vai querer vir ajudar aqui É o exército da fada 17 unidades Mas se for para lutar contra dois exércitos inteiros, eu luto dentro da cidade Então pode entrar na sua cidade aí, que eu te vejo lá dentro Vou lutar contra dois exércitos inteiros do lado de fora É bom que eu já mato de vez Dá, o Durrto quer atacar meus vassalos Chega aí Durrto Vamos ver se agora você se mexe Com certeza você alcança o barravão Não, está parado É a hora de tacar fogo nessa floresta chegando Um momento muito satisfatório para mim Com o Krone que eu entreguei para os meus vassalos Até então eles não estão fazendo nada ali né Tem um exército de Barça Unling aqui Espero que ele mande para lá para proteger a cidade ao menos Senão a facção da Bretonha vai voltar Se bem que a corrupção está bem alta Então acho que vai aparecer a rebelião do caos Acelera até vinhas para as suas facções do caos Esse exército está forte Carruagem Campeões salteadores Não está cheio mas está forte Isso Vem para o Krone para proteger a cidade Que é importante você manter ela Se ele construir o Fazer a tecnologia Que ele bera em corno Ele vai poder fazer bastante cavalaria Que se não me engano Reduz a manutenção E acho que aumenta o bônus A lutar contra a cavalaria Alguma coisa assim É bem forte Vai enfrentar a Impéria e a Bretonha Nessa construção Os abelhões aí Que veio terminar de morrer Ok Assim que hoje Vamos atacar aqui para o Araxar Só ocupar Eles nem construíram nada Cadê o outro slot de construção? Ah é porque eu preciso fazer esse aqui né Não tinha nada construído O que eu posso fazer agora aqui para Que possa ajudar o nosso exército de alguma forma Maltenção reduzida para carruagem Não Para Trolls Hum Acho que não Bom, acho que fazer um dos santuários aqui seria bom né Mesmo eu não sendo seguidor de nenhum outro deus Ah, eu tenho que jogar esse mestre Salteadores aqui O que eu poderia pegar? Porque tudo demora tanto aqui Como é que tem escolhidas aqui? Demora um turno só para recrutar E eles são bem melhores do que as outras que é um regimento enomado né Então eu vou deixar eles É as espadas do caos que eu não vou ter exército lá mesmo Tá, Ragnar Você está indo atacar a Karaknorn também ou impressão minha? Vamos em marcha mesmo Chegar logo lá A Karaknorn está atrasando minha invasão Tá E aqui com você Vamos destruir aqui a Fala Feiticeira e a Guardação de Carcaçônia Aparentemente não tem Cavaleiro Verde para ajudar Então vamos lá Ok 20 e 90 de magia Tá ótimo Vou atacar daqui mesmo Porque aqui pode ser que ele se aglomene mais Para eu soltar o sol púrpura Vou deixar o canhão aqui no jeito Minha infantaria fica aqui meio espalhada aqui Vocês aqui Aqui vocês dois atentos para pegar a galera do muro E as cavalarias a guardem aqui Começa Pausa Vem vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês dois Vem pegar o mesmo paladino que vai morrer logo Que é o que tem magia O mais chatonildo Já tem bastante gente iluminada Olha só o púrpura vai estralar ali velho Vamos se aproximar ali para bater no portão Vamos lá Juntos Desculpa Juntos Volta Mas já tem sopro aqui também né Para usar Vamos usar aquele dessa galera aqui Ela mandou sopro reto mano Era para mandar em arco tipo para pegar mais gente Só o porpo vai estralar agora Eeeh, beleza Continua se mexendo aí, gente Se eu só pôr para ir para um lugar que não tem gente Aí é impossível Todo lugar tem gente Olha, foi 3 grupos inteiros ali Já matou quantos? 200 Olha para onde ele vai, mano Tem um monte de gente aqui Mandar do... opa Mandar dos abos a mamute aqui Por onde que é melhor mandar? Porque eles estão se mexendo muito, velho Eu não sei Nossa, eu preciso aqui vocês Paladina está quase morto Morreu, aparentemente sim Vamos pegar o outro ali agora Vocês podem vir aqui Batendo esses peregrinos de batalha Mandar mais um sol púrpura Não parece que vai dar muito bom, não Vou mandar a da névoa aqui Tomara que pegue direito Embora esteja perto do muro, né Ah, mas já voltou Assim ela acertou uma galera O que acontece aí, troço? Vocês nunca demoraram tanto Para bater no portão, velho Tem um trabuco lá? Tem Vamos mandar mais um sol púrpura Aqui no meio da galera Espero que ele vá para lugares bons Os portões destruídos Só o púrpura e trolls Um dos cavaleiros do reino Posso segurar esse aqui agora Pode descer lá também Ó, o nosso canhão aqui Pode mirar na galera que está lá atrás Qualquer um dos grupos João, vem terminar de matar Esses escudeiros da infantaria Aqui Vou jogar um debuffo aqui neles Cavaleiro verde ia brigar aqui Quem diria Nem apareceu para que eu vim na batalha As minhas cavalarias Podem entrar aqui Os arquivos estão tentando tirar Da gente É queimar roupa É sério isso Um grupo de trolls Pode sair a galera aí Pra eles sair de perto Sai, sai, sai Aparentemente o cavaleiro verde morreu Vamos vir aqui pegar esses Cavaleiros da flor de lis Vou usar aquele negócio Pra gente ganhar mais leitos de magia Tentar passar pra cá Vocês que eu valeria A gente me tentando matar Apenas bastante aqui Eu tento agazer ela aqui Dar um debuffo na galera aqui Pegou nele Excelente Quero salvar o meu admito Ele tá apanhando muito Pra esses escudeiros aqui Sopra na cara Pegue direito agora Por favor Agora sim Você só sobrou 20 Deixa que o jogo Termine de matar Tentar essa galera aí Tentar lá dentro Aqueles cavaleiros do grau São mais fortes Trolls Recuo aqui também Pra vocês darem uma investida É, pelo menos eu vou perder Um grupo de fantaria ali Mas tá de boa Vamos pousar aqui atrás deles Mais um debuff Trolls Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Tá difícil deles acertarem os cavaleiros do Grau ali, hein? Vamos pegar aqueles arqueios fujão ali É por causa dessa torre aqui, velho Vem aqui ajudar também com esses cavaleiros aqui, que os caras não querem desistir não, velho São insistentes, os cavaleiros da flor de lisa aqui Campeões de Khorne, vai lá pra frente, os trolls também Os cavaleiros do reino aqui vieram brigar com a gente Manda ali uma infantaria pra pegar eles Eles tem bônus contra a grande, não contra a infantaria É, agora vocês vem aqui e ajuda Se eu me entendo nada, eu vou deixar ele aqui meio escondido Pra ele não morrer E aí, correr finalmente Finalmente, hein? Caramba, mano Essa galera aqui é embaçada, velho Persegue até aquele sumo Ainda temos a fada Algumas... uma escudeira aqui ainda Se você que perdeu muita vida, volta aqui Deixa esse campeão de Khorne fazer o trabalho Apareceu a caveirinha nesse, já era Chega aqui você pra usar o último sopro Nessas pantalhas dele que eles trouxeram Espero que tenha pegado mais nele do que em mim Então você volta aqui em cavalaria Se esse daqui também Tá quase morto já esses cavaleiros Sai do grupo aqui Investida nesses homens de armas de haste Já estão correndo também Acho que todo mundo desistiu agora, né? É... fada É achando que ia ser fácil É difícil parar a maré do caos quando ela começa a invadir Ok... Perdi só uma infantaria aí Eu vou ocupar o castelo Pra que ela não volte Lâminas do Igris Grimista Esse par feitiçado de laminas numa comprida e outra curta Confere ao portador um leque estupendo de manobras Para ludibriar e se defender do adversário General descobridor de bruxas Pelo visto a dama do lago precisará de uma representante Derrotou a fada feiticeira Taxa de reposição de baixos mais 10% Que é muito bom Reposição é sempre bem vinda Vamos colocar aqui agora Mais um desses Acho que seria melhor pegar umas carros de taxa de duradoura, não? Menos velocidade Menos liderança Mais ataque corpo a corpo Mais defesa Mais força da arma Mais investida Realmente ela parece melhor em muitas coisas Vamos pegar duas delas Se bem que eu acho que vou até tirar essa aqui também Vou pegar três delas Aí pronto Jorhu Coloco pra você Imortalidade Fica continuando a atacar a guarnição aí Eu quero atacar aí Eu não quero ter nada de guarnição aí nessa cidade Silva de Amexie Ragnar também Talcinho está acampado Arbal Vamos desembarcar aí Finalmente Se eu ficar em marcha não vai adiantar nada Se eu ficar em marcha não vai adiantar nada Se eu ficar em marcha não vai adiantar Se eu ficar em marcha não vai adiantar nada Se eu ficar em marcha não vai adiantar nada Se eu ficar em marcha não vai adiantar nada E aí Se eu ficar em marcha não vai adiantar nada Então o clã esquisito já está vendo aqui que o caos está chegando perto deles E decidiram recuar né Como verdadeiros scavens Quero ver o que o Ulfric vai fazer com o exército dele, tá batendo uma emelião, ok. Vamos lá. Vamos acelerar aí para a gente ver nossos vassalos. Esse aí acho que está indo para cima dos anões, se não estou enganado. Aparentemente todo aquele dinheiro que eu entreguei para os vassalos de Norsk não adianta muita coisa não. Parece que está afetando eles. Vou entrar para o Bar-Solim um pouco, porque eu dei duas datas para ele. E ele só tinha uma, então acho que ele não consegue construir nada ali em cima. Vamos ver o que ele faz com o dinheiro. Autoritário, eu sou a lei. Passou vários turnos em povoada com baixa ordem pública. O que eu estou curioso é porque a facção do Tino não sumiu. Isso é muito estranho. A gente matou todas as cidades dele que estavam aqui. Só se ele tinha alguma cidade no Vortz ainda. Bom, não tem mais o que colocar. Coloca o óleo dos deuses, que está aqui ainda. Não está? Eita, Lothurn. Poxa, eles têm um portão ainda. Nem sabia. Mas eles não vão poder construir nada nesse portão aqui. Quer dizer, recrutar nada. Porque realmente não dá. Bom, essa cidade vai cair de qualquer jeito. Então eu vou só saquear ela. Só por trolar. E vamos lá para esse portão aí terminar de matar essa facção. Acho que ele já tinha morrido. Guarnição. Renda. Melhorei Jordan. Ainda não. Vamos seguindo aqui. Não está aqui a presença militar dele. Está aqui, Losterickson. Melhori esse daqui. Level 4. Vamos tirar 3 desse aqui agora. Vamos pegar 3 desse aqui. Meio Amófano. Você ainda está recrutando suas carruagens. Então vai demorar um pouco. Ragnar, você já alcança aqui para ajudar. Mas os orcs viram atrapalhar a gente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos atacar os orcs. Ixi, peraí. Calculei errado aqui minhas ações nesse momento. E agora eu não vou alcançar ainda. Caraca, por que só os orcs estão tomando nutrição aqui? Acho que é por causa da luta interior dos exércitos. Sim, eu tenho poderes. Acampar, vou ver se eu dou uma amenizada. Eu devia ter mexido ele para cá antes. Ao invés de ter atacado primeiro. Mais que esses orcs selvagens são extremamente roubados de resolução automática. Gornição, esse daqui. Eu coloco para você aqui. Esse aqui é o exército baseado em Nurgle que eu falei. Então nós temos que construir o negócio dos guerreiros do caos. Exatamente isso. Espero que em um turnê eu não perca todo o meu exército para essas brigas internas. Que essa é a parte ruim de... Tem um mod que tira isso, mas esqueci de colocar na coletânea. Enquanto você tem dois exércitos do caos um perto do outro que ele sofre essas lutas internas. Bem sem sentido. Enquanto você está jogando para uma facção com o mesmo objetivo comum. Mas enfim. Eu acho que é só passar o turno mesmo. Geralmente todo mundo. O Shweigel está voltando. O Shweigel está voltando. O Shweigel está voltando para o caçone. Notaram que agora a gente finalmente tem um inimigo comum aqui. Para de brigar entre eles. E aí 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 A cara que vai bater o exército dos orques. E agora vai atacar a gente em campo aberto. Mas eu vou decuar Vou matar mais o exército da toa. Já era para ter destruído o cara aqui na orna. Mas deu tempo certinho dos orques fazerem o circo antes. Só para me atrasar. Uniram-se contra nós. Mãos sangrentas. Quem convidou eles? Vamos a juntar o dor de cabeça. Só vem. Ainda tem essa facção de Moong também lá na Garonde. Para transformar em vassalo. Falta Moong, Skeg. E eu acho que a outra é Argo. Que fica ali na Garonde também. E aí Essas rezeitas aí estão muito boas. Estão morrendo. Ué. Que ele não devastou velho. Opa. Opa. Não, por favor, eu tenho feito tudo o que você quiser, por que você me deixe? Todos são mortos ao grande Dishiba Que bom que ele aparecia só para quando você está jogando com Archeon, mas que bom que ele apareceu aqui. A intriga de Tizente. Traição. Um senhor da transformação serva do deus do caos, Tizente, surgiu para desafiar a oposição de Archeon como escolhida Eterna, mas eu não estou jogando com Archeon. Bem como é do feitio de Tizente, fazendo justiça ao grande enganador, o transformador das coisas, sempre em busca de guiar os mortais por caminhos que fornecem seus poderes, agraciando aqueles que usam da astúcia da influência para manipular e controlar o mundo, e se deleitando com as conspirações que nele surgem. Mestre das utilezas com seus planos possuem complexidade infinita, entrelaçados como um delicado tecido. Ele é o principal arquiteto das alianças secretas entre seus deuses irmãos, e também o senhor da suprema traição. Através de seu servo ele guiou seu progresso, observando e esperando até que o momento fosse propício para agir, e de uma só vez acabar com o jogo. O senhor da transformação é seu peão, e com ele Tizente vai castigar a escolhida Eterna. Eu não estou jogando com ele! E assim demonstrar a supremacia do grande enganador sobre os outros deuses do escuro. Como portador da coroa da dominação, ungida por todos os deuses do caos, Archeon deve sobreviver à ofensiva do senhor da transformação, e cumprir seu destino como o senhor do fim dos tempos. Eu não estou jogando com o Archeon, esse evento tinha que ser dele! Mas tá, né? Eu vim aqui já brigar com essa galinha então. É que ela tá sedenta por sangue aí. Coloca aqui a lâmina mortal, sei lá. Vamos chegar aqui dentro, agora já estamos aí com o exército pronto. Carcação vai demorar um pouco para atacar a gente ainda. Eu acho. Eu acho que eu estou muito perto da cidade. Aqui eu estou fora do alcance, então beleza. Senão ele vai me atacar com a guarnição e vai ser uma droga. Tá, Ragnar, faz o cerco aí. Você coloca o aterramento. Se aproxima aqui. Agora sim, é só matar essa galera. Assim evito mais 15 minutos de um cerco fácil. Cercador confiante. Vamos tomá-los debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Caracorn destruída, menos uma. E assim os planos do caos vão se desdobrando. Carval, você. Você já alcança aqui o Lost Eddixon, então vamos lá atacar ele. Vou clicar na bandeira dele para ter certeza que eu vou atacar certo. Ele já estava em guerra com uma galera aqui. Mas ainda não estava servindo a gente. Então... Ele tem bastante campeões salteadores, o que é bem chato. Bom gente, eu vou deixar esse combate aqui Acho que pra próxima parte Embora eu não sei se eu consigo lutar não Porque ó, eles tem aqui esses campeões de solteadores Comparado com as unidades que eu tenho Esses aqui tem 44 de ataque corpo a corpo E 65 de defesa Meus solteadores normais eles tem 35 e 29 Então, tipo, eu tenho mais chance de atacar Mas eles tem tipo o dobro de chance de se defender Então eu quase não vou dar dano neles Mesmo eu tendo cavalaria Não vai ser o suficiente pra matar essa galera aqui Então eu vou só deixar esse circo sendo feito aqui mesmo Embora eles vão atacar no próximo turno, né E aí eu vou recuar e recrutar alguma coisa Se bem que acho que é até melhor fazer isso agora já E na próxima parte já ataco de vez Então recuo aqui E aí a gente... Opa, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar um desse aqui Vou recrutar um outro dragão Aí eu vou tirar esses três malandas aqui Na verdade eu vou tirar dois desse Pega dois desse Tira um desse Pega um desse Pronto Os jogos do dragão vão dar uma força Pra gente ir batendo aqui no Osterix Eu não imaginei que ele ia estar tão forte Com ele não fazendo nada aí Então, gente, eu vou ensaiar essa parte por aqui Que o vídeo já tá meio grande Na próxima parte a gente vai lutar aqui Contra o Sartorael Que veio desafiar o Sigvold, né Ele veio desafiar a escolha do Eterno na real Mas ele contou o Sigvold no lugar disso Já que eu não tô jogando com o Arkham Enfim Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da capa do Sigvold De um magnífico E tchau